Música Clique Noite continua aqui na Iambi, 27ª edição, Benal Internacional do Livro, um evento que começa hoje. Estamos no primeiro dia, quando você, é claro, assistir a entrevista, a Benal já estará acontecendo. Viviane Ruber com a gente, psicóloga clínico-hospitalar e sexóloga, querida amiga, dá um beijão. E amiga, né? Um prazer estar aqui, amiga. A gente nem fala de quanto tempo, né? Vamos deixar essa história de lado, né? A gente se conheceu na maternidade há 20 anos atrás. É isso? Sim, eu tenho só 20 e meio. É isso aí. Vi, conta pra gente, hoje é o lançamento de vários livros aqui na Escortes Grupo Editorial aqui na Iambi, na Benal do Livro. E entre eles o Divina Felina, que não era a doutora Regina Nidória, e sim da Tuli Havri, aqui. Eu sei que você leu o livro antes do lançamento, porque... Quem te contou? Na verdade, você me contou, mas a doutora Regina já tinha falado. Tá. Vamos falar. O que você achou do livro? Contar pro nosso pessoal, que vai depois se deliciar com o conteúdo. Eu achei o retrato da autora, porque ela é uma felina, esperta, sábia. As crônicas que ela coloca, apesar da leveza, da sensualidade, todas abordam assuntos que são extremamente complexos, densos, mas ela consegue abordar de uma forma leve, que todos entendam. Por exemplo, no Um Conto e Ponto, ela aborda culpa, desorganização, desequilíbrio e depressão, contando de um banho que ela esteve, a personagem dela esteve, de uma forma lúdica, mostrando, conduzindo, dando pras pessoas a dica de como lidar com isso. Outro, assim, por exemplo, é o Destino, que também diz sutilmente, mas nem tão sutilmente assim, como a gente pode, de uma situação inusitada, tirar proveito e ganhos, em todos os sentidos. Então, o Destino, ele existe, existe, mas a gente também faz, a gente tem que interagir. Então, assim, ela coloca de uma forma que faz o leitor refletir e, ao mesmo tempo, projetar. Porque, quando a gente lê uma crônica dela, a gente tem vontade de viver aquilo. Por exemplo, a da amizade. O texto da amizade dela é fantástico, porque ela aborda, enquanto médica fantástica que ela é, os benefícios não só do vínculo, do lúdico, mas também do que isso repercute na saúde clínica e mental. O que isso desperta de benefícios na serotonina, endorfina, dopamina. Ela não diz isso diretamente, mas ela diz o quanto isso é importante para a nossa saúde física e mental. Então, ela é muito sábia. A Rê é mais do que inteligente. Ela é uma mulher sábia, experiente, segura. E ela consegue colocar isso em cada tema que ela coloca. Então, eu sou fã de carteirinha dela. É claro. É claro que você, em algum momento, lendo o livro, você se identificou com os pacientes ali, com o seu dia a dia. Você estava contando um dos capítulos, o primeiro, de ponto? De ponto a ponto é isso? Um ponto e ponto. Um ponto e ponto. Você começou a falar, nossa, esse deve ser o paciente. Davi, apesar de você ser psicóloga clínica hospitalar, mas você encontra isso diariamente. Então, eu tenho certeza que você se identificou nesse livro todo. É por isso que eu falei que tem a questão da projeção. Porque o senso comum, qualquer pessoa que for ler o livro, vai se encantar porque vai se identificar. E vai agregar informação e conhecimento. Ela dá até uma diretriz. Por exemplo, lembrei de mais um. Na crônica da insônia, ela relata como é a briga com as pessoas que têm insônia. E eu sou uma. Aqui eu acho que tem bastante, né? Eu sou uma que tem insônia. Então, ela relata da briga que é quem tem insônia, a percepção, a desconexão que precisa. E que, na verdade, é tão simples. A gente, a gente, a hora que desconecta, que a gente deixa de se preocupar com a insônia, com o não estar dormindo, é quando a gente relaxa e dorme. Enquanto a gente está brigando com a insônia, a gente se mantém ativo. Então, dentro de um discurso, assim, muito simples, muito gostoso de se ler, ela dá as dicas que a gente pode... Ah! Ela está passando aqui atrás, assim, como é assim, sabe? Eu não quero atrapalhar, não. Não, não está atrapalhando e vai ficar com a gente aqui. A gente estava lavando uma roupa suja dela agora, né? Olha, infelizmente, ela não gostou do livro. É, não foi agradável. Não foi legal. Inclusive, ela falou... Inclusive, ela falou que o livro não está bem desenhado. Não está. Não, não está. Gente, olha que linda. Não está bem desenhada. Inclusive, esses desenhos são uma projeção do inconsciente dela. Fantástico, fantástico. E aí, minha amiga? Ela é polivalente. Ela pinta quadro, ela toca piano, ela cozinha, ela é médica, ela é bióloga, ela é orto-molecular, ela é escritora. Gente, eu estou, assim, inflando. Para quem não conhece, a gente trouxe e não explicou. A Luzora Regiane Mastelari Doria, que é a responsável por criar a Tuli Havri, né? Da Divina Felina com a gente. Parabéns. Muito obrigada. A gente estava conversando um pouquinho, porque ela leu o livro todo. Porque você fez o Mastelari, você mandou o livro de presente, mas ela recebeu antes. E ela conseguiu... Eu recebi ontem de manhã o livro. Ontem de manhã. Posso te mostrar no WhatsApp. É que eu adoro ler. E, principalmente, sabendo o que é dela e que está relacionado com coisas da saúde física, mental, espiritual, eu absorvi. Muito obrigada. E também é um grande interesse seu, até, pela sua área de atuação, né, Vivi? Sim, sim. E ela cuida de mim também, né? É uma grande amiga, uma grande médica, que eu não troco por ninguém. Olha isso, hein? Muito obrigada. Ela também cuida de mim, porque ela é uma maravilhosa psicóloga. Você já deve ter apresentado essa pessoa maravilhosa, profissional de primeira grandeza, e ser humano nem se fala. Eu falo assim, Edmir, os opostos se atraem, os semelhantes se unem. Então, eu fico muito feliz de ter uma avaliação dessa na minha qualificação, mas eu, antes disso, já admirava, porque ela nem sabia ainda que eu era psicóloga e eu já pagava um pau para ela. É melhor que eu vi isso da sua paciente, né? Verdade. E a Recife, que é a mesma. Ela cuidou da minha família inteira. Hoje só tem eu, mas ela cuidou muito bem de todos, do meu pai, da minha mãe. Ah, e foi realmente um privilégio poder ter passado pela família da Vivi, família Ruber, maravilhosa. Nossa! Aí, detalhe, né? Foi um presente. Bem os anos de felicidade aí. O paradoxo, e antes, né, que ela já demonstrou todo o talento e conhecimento, trazendo aspectos do dia a dia, dos pacientes, contos, das histórias de consultório, incríveis, né? Sim. E o paradoxo também. Sim. O paradoxo, inclusive, foi no dia do médico, né? Foi um presente para ela, dia 18 de outubro. Verdade. Mas, olha, todos esses elogios, vindo dessa mulher maravilhosa, profissional, como disse e repito, de primeira grandeza, só pode me embevecer, assim, de forma imensurável. Eu perguntei para ela, doutora Regiane, se nos capítulos do Divina Felina, se ela se encontrou, porque a gente começa a ouvir os relatos da Vivi aqui com a gente e a gente identifica que, na verdade, são situações com certeza de pacientes que ela encontra no hospital, enfim, no dia a dia. E falou que é exatamente isso, né? Sim, exatamente. A gente vê, no cotidiano, a sutileza do que ela colocou lá na prática, de uma forma poética, técnica e poética. Eu acho que é essa a grande sedução da leitura dela, é a técnica com a poesia. Eu mesmo, ela estava contando todos os capítulos, a história de cada um, o que ela achou de cada um, doutora Regiane. Sabe mais do que eu. Como é que está o seu trabalho? Vamos contar um pouquinho, falar um pouquinho do seu trabalho, como é que está, como psicóloga, como psicóloga em centros hospitalares, enfim, é importante a gente falar isso. Sim. Olha, a demanda está grande, infelizmente a sociedade está adoecida, muito, não é pouco. Depois da pandemia, piorou, as pessoas meio que se perderam mesmo, todas em crise, em diferentes intensidades, mas em... Equilíbrio total? Equilíbrio total. Quando a depressão é quase 100%, a ansiedade é 100%. Em diferentes graus, evidentemente, né? Mas as fobias, pânico, pânico aumentou muito, suicídio aumentou muito, acho tão importante a gente abordar a questão do suicídio, porque é algo que não é divulgado aqui, aumentou 437% no último ano. 437% de suicídio? Sim, tem um estudo no Japão, de 2023, crianças de 9 a 17 anos se suicidando. Esse número é mundial? Japão. Percentual? O que eu falei antes é mundial. Não, mas, enfim... É. Então, assim, é assustador isso, porque as pessoas, para chegarem ao ponto do suicídio, é porque não vê mais saída, não vê mais vínculo. Isso é falta de vínculo também, né? De alguém por se importar, de alguém para poder tocar, o isolamento, a pressão, a cobrança. A cobrança, inclusive, das redes hoje, leva a gente a um patamar quase do impossível, do perfeccionismo. Isso é o tópico. E as pessoas que entram na compulsão e ficam correndo atrás disso, vão se perder, vão se estourar. Sim. Porque tomou conta do mundo essa loucura toda. Sim. Loucura no bom sentido, se eu posso definir assim. Mas, olha, doutora Regiane e Vivi, eu não tenho dúvida que tem muita gente que coloca expectativa em vocês, porque vocês são realmente possibilidades de escape disso tudo. Sim. Vocês são pessoas que, quem quiser, pode procurar e sabe que ali será feito todo um trabalho de recuperação, para recuperar esses sentimentos que você citou aqui. Sim. E, às vezes, a gente tem que acabar de desconstruir a pessoa para reconstruir. Sim, sim, sim. E não é fácil. A pessoa tem que... Está perdido, né? É. Tem que deixar coisas para o passado, olhar para frente, entender que tem perspectiva, que tem vida, que tem recomeço. E as pessoas hoje, é tudo no imediatismo e carregando fardos. Carregando fardos, estoura. Na hora, estoura. E eu acredito que é ainda o trabalho de formiguinha. A Vivi, trabalhando nesse universo dela, eu, você como um comunicador, cada um fazendo... A sua parte. A sua parte. Consegue algumas coisas. Eu vou abraçar as pessoas, né? Sim. Eu não suporto nada, nenhum encontro online. Não suporto. Eles sabem, pessoal da produção. Não suporto. Tem que ser tudo pessoal. Tudo pessoal. Abraçar, pegar, beijar, olhar no olho, conversar muito completamente. Aquele famoso cafezinho. Você não toma um cafezinho. Não tem nada melhor. Quem não tem esse hábito, cria que você vai ver como... Cria que você vai ver como... Sim, que é excelente. É excelente. Concordo com o meu livro. Assim como é o livro. Divina Felina. Sim. Parabéns, viu? Muito sucesso. Muito obrigada, Jimi. Já? Estou esperando o próximo. Obrigada. Em breve. Ela falou que em breve. A gente já está contando aqui na agendinha. Janeiro, fevereiro de 2025. Quem sabe não vem. Ela não falou, mas a gente está torcendo. É um pouquinho mais para frente, talvez. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. Está um grande beijo. Obrigado. Antônio Giane, obrigado mais uma vez. Parabéns pelo livro Divina Felina. É isso aqui, abraçar, beijar. É isso que a gente quer. Para a gente tentar transformar de novo. Trazer essa sociedade que a gente precisa. As pessoas mais equilibradas. Obrigado, viu? Parabéns, parabéns. Continuamos aqui na 27ª Bienal Internacional do Livro aqui na AMB. Parabéns, 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 parabéns.